Olá galera do canal, beleza? Aqui fala o Jennifer Taber de Elite. Hoje, segunda-feira, estamos quase terminando aqui o quadro, clubes e ligas e seus clubes. Estamos no penúltimo clube da Major League Soccer, 1ª Divisão dos Estados Unidos e hoje é o penúltimo clube que é o Sporting Kansas City, de Kansas. E depois iremos falar do Vancouver Whitecaps, último clube, e um especial New York Cosmos, ganha esse clube do Pelé. Então, não deixe de acompanhar até o final do vídeo, que tem um ex-jogador do Barcelona que atua no Sporting Kansas City. Então, sem mais delongas, roda a introdução. Agora que já rodou a introdução, irei falar a respeito do Sporting Kansas City, nasceu no dia 6 de junho de 1995, em Kansas City, no estado de Kansas. E seu maior rival é o Real Salt Lake. O seu estádio é o Children's Mercy Park, com capacidade total de 18.467 lugares. Em 1995, foi fundado como Kansas City Wizards, em homenagem ao The Wizard of Oz, ou Mágico de Oz. O primeiro jogo foi em 19 de abril de 1996, contra o Colorado Raptors. E agora eu vou apresentar para vocês o top 3 artilheiros, e não tem um top 3 de quem mais jogou pelo clube. Só tem um único jogador que mais vestiu a camisa do time. Então, vamos para o top 3 artilheiros. O Pequim, que ambos os três são americanos. O Pequim, de 1996 até os anos 2000, e de 2002 até 2005, com total de 81 gols com a equipe do Sporting Kansas. O Don Dewey, de 2012 até 2017, com 66 gols. E o Dar Arnold, com de 2002 até 2011, com 52 gols pela equipe. Esses são os três artilheiros do time do Sporting Kansas. E agora, vem o único, o que mais vestiu a camisa, que é o americano Matt Bessler, com 286 jogos. E agora, eu vou falar a respeito dos títulos do Sporting Kansas City. São duas MLS Cup, uma em 2000 e outra em 2013. MLS Support Shield, uma nos anos 2000. E US Open Cup, foram quatro títulos, a última em 2017. E agora, eu vou falar a respeito do elenco do Sporting Kansas City. Os goleiros, quatro goleiros ambos americanos, são o Melia, 35 anos. O Mackin Stost, 27 anos. O Pulskamp, 20 anos. E o Thompson, com 18 anos. Esses são os quatro goleiros da equipe do Sporting Kansas City. A defesa, começando pelos gringos. Que são eles, o Pulskamp, de 29 anos, Croácia. Zagueiro. O Fontas, que eu falei pra você, que é o que jogou no Barcelona. Ele é o zagueiro do titular do Sporting Kansas. Fontas. 31 anos, espanhol. Zagueiro. O Miris. O Mirim, 29 anos, da França. O Luiz Martins, 28 anos, de Portugal. Lateral esquerdo. São os gringos da defesa do Sporting Kansas City. E agora, vem os americanos. O Graham Smith, 25 anos, zagueiro. O Had, 19 anos, zagueiro. O Dia, 27 anos, lateral esquerdo. Lindsay, 21 anos, lateral direito. Duke, 20 anos, lateral direito. O Zussi, 34 anos, lateral direito. E o Pune, 18 anos, lateral direito. Esses são os defensores do Sporting Kansas City. Agora, vem o meio campo. Com o Sanchez, também que jogou no Barcelona. Só que na equipe B do Barcelona. Volante e espanhol. O Walter, francês, de 26 anos, meio campista central. O Espinosa, de Honduras, 34 anos, meio campista central. O Kinda, de Israel, 27 anos, meio campista ofensivo. E os americanos. Hernandes, 22 anos, meio campista central. O Cisneiro, 17 anos, meio campista ofensivo. E agora, vem o ataque da equipe do Sporting Kansas. Começando também pelos gringos. O Russell, de 31 anos, da Escócia, ponta direita. O Saloy, da Hungria, ponta esquerda, 24 anos. E o mexicano, polido, 30 anos. São os gringos do ataque do clube. E os americanos. O Freeman, 18 anos, ponta esquerda. O Barber, 21 anos, ponta direita. O Shelton, 27 anos, centroavante. E o Harris, 21 anos, centroavante. E esses são o elenco atual da equipe do Sporting Kansas City. Perdão. Então é isso. Eu pego a dia de te encerrando aqui a transmissão. Falando a respeito dos times da MLS. Tem outros vídeos de outros clubes que eu fiz. E estamos quase terminando também a conferência Oeste. Então, mais pra frente aí, trago novidades pro canal. No quadro de segunda. E é isso. No Futurama de Elite. Encerrando, deixe aí o seu like. Compartilhe, comentem. Ajudem o canal a crescer. Estamos próximos dos 200 inscritos. E eu tô encerrando aqui a transmissão de segunda-feira. Aguarde o vídeo da semana. E assista nos vídeos anteriores. E fui! E aí